Olá, meus queridos amigos, amigas, estamos aqui em mais uma reflexão agradecendo a Deus por essa oportunidade de pararmos alguns minutinhos, pensarmos um pouco em nossa vida, pensarmos um pouco em Deus, refletir sobre os nossos caminhos, escolhas, estradas e retificar, mudar, transformar, escolher melhores estradas, um jeito melhor de viver. É assim que pensamos esses nossos encontros, uma oportunidade de reflexão, de pensar sobre a vida para encontrar um jeito melhor de viver, de ser feliz, de buscar e de encontrar a nossa realização íntima. Hoje trago aqui um pensamento do Espírito André Luiz, que foi ditado ao médium Chico Xavier e diz assim, diante da noite não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Então é provável que todos nós estejamos passando por algum momento de noite, de escuridão, um momento difícil, uma prova, uma enfermidade, um obstáculo, um fracasso, um erro, uma desilusão, uma perda. Simbolicamente são aqueles dias em que se fez noite, em que as coisas se tornaram mais pesadas. todos nós passamos por essas fases. E o conselho espiritual é para que nesses momentos a gente não acuse as trevas. Isto é, não reclame, não se queixe, não se revolte. Muitas vezes nós temos que passar pelos momentos mais difíceis para aprendermos a valorizar para ver coisas que não estávamos importância, para ver coisas que não estávamos enxergando, para valorizar coisas que tínhamos e não dávamos a menor importância, para mudar alguma coisa desfuncional dentro de nós. E mais tarde veremos que aquele momento, embora difícil, se soubermos bem aproveitá-lo, ele se transformou num grande professor para nós e nos ensinou coisas importantes para o nosso progresso. Então, é importante que a gente não se posicione na condição de alguém que se queixa, que reclama, que se revolta e que não sai do lugar. que não aproveita aquele momento, aquela experiência para extrair algo de positivo que ela certamente tem. Às vezes, para nos curar, nós temos que tomar algum remédio amargo. Às vezes, precisamos até nos submeter a uma cirurgia que é desconfortável, dolorosa, mas que sem ela a gente não conseguiria se curar. Então, muitas vezes, a vida está fazendo cirurgias em nós, contra a nossa vontade, mas nunca contra nós. A vida nunca está contra nós. Porque nós somos a própria vida. E a vida sempre quer nos levar para uma situação melhor. Ainda que, para chegar a esse melhor, a gente tenha que passar por momentos adversos. Por isso, nesses momentos, como diz André Luiz, não vamos acusar as trevas. Vamos aprender a fazer luz. E como é que a gente faz luz? O primeiro passo será aceitar as coisas que nos aconteceram. Não no sentido de concordar com aquilo que nos aconteceu, mas simplesmente aceitar. aceitar para não reclamar, para não se revoltar, e para se perguntar o que é que eu vou fazer com isso que me aconteceu. Que aprendizado tem isso? Que lição esse problema me trouxe? O que é que a vida está querendo cirurgiar em mim? A vida está me lapidando. Então, vamos facilitar as coisas. Vamos nos comportar como um aluno na sala de aula em que precisamos aprender a lição que o professor nos trouxe. A vida é uma grande professora nossa. Quanto mais rápido a gente aprender a lição, mais a gente passa de ano. mais a gente se desenvolve. Então, aceitar, ter humildade para aprender e ter a coragem para mudar naquilo que a gente percebeu que a vida está querendo nos transformar. fazemos luz também quando temos esperança de que esse problema será superado. Agora fazemos trevas quando somos pessimistas, negativos, descrentes. Fazemos luz quando somos perseverantes, quando somos otimistas, quando nos esforçamos, quando acreditamos que Deus caminha conosco, quando confiamos na vitória, quando confiamos em nós mesmos, quando lutamos. Quando lutamos todos os dias, quando levantamos depois das nossas quedas, nos levantamos do chão, acreditando na nossa capacidade de superação, de regeneração, de que a vida sempre trabalha pelo melhor de cada um de nós. nós mesmos. Então eu desejo que neste momento que essas palavras penetrem a tua alma, o teu coração, a tua mente, para que qualquer pensamento de trevas se desmanche se desmanche a luz da confiança em Deus, da esperança, da fé que remove montanhas, do aprendizado que você está disposto a fazer, das mudanças que você irá implementar em prol do teu progresso, da tua melhoria, da tua saúde, da tua paz, dos teus bons relacionamentos. É para isso que Deus te permite a escuridão para que você acenda a luz, a luz que está dentro de você, porque é lá que Deus mora, dentro de você. É a luz desse Deus que nesse instante te ilumina, te ilumina a estrada, na direção de um novo dia. Forte abraço com as bênçãos do Pai. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.